Prepare-se para fazer uma viagem, aumente o volume do sol, a festa vai começar, o Brasil todo já conhece, o mundo inteiro está ouvindo, com vocês, Frequência Máxima, DJ Maurinho, uma paixão mundial, você está preparado? DJ Maurinho, traz para você, Frequência Máxima, volume 13, duplo, 32 músicas, parte 2 mas matará, da luna, ela nunca mais, bailamos, bailamos, do coração, mas matará, o melhor da noite Me gusta assim muito, aonde te vai, bailamos junto esta noite aqui, no espero mais Bailamos en esta noite, sim, come with me, come with me Feel so blue, when you're not next to me Estoy aqui, estoy aqui, come dream of me La noite caliente, aonde está? Bailamos junto esta noite, bailamos junto esta noite aqui, no espero mais Bailamos en esta noite, sim, come with me, come with me Be so blue, when you're not next to me Estoy aqui, estoy aqui, come with me Bailamos junto esta noite, sim, come with me Bailamos, na, 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 na Bailando, eu te quero esta noite sim Bailando, eu te quero esta noite sim Bailando, eu te quero esta noite sim Come with me, come with me Feel so blue when you're not next to me Estoy aqui, estoy aqui Bailando, eu te quero esta noite sim Come with me, come with me Feel so blue when you're not next to me Estoy aqui, estoy aqui Come with me Come with me Oh, oh! Coconut Dançing! Isha wanna come with da Goldene Man Ah oh! Coconut Dançing! Come do the coconut dancing A CIDADE NO BRASIL 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 Nunca tengas dúvidas, minha amor, aunque estes lejos, aunque não me queres, não te perderé. Te extraño amor, te extraño amor, e quero que sepas que, por todo e sempre eu te esperare. Porque não me das nada mais de ti. Te esperarei. Sabes, tenho uma coisa a dizer, que é meu coração, para sempre serás. Por que não me das nada mais de ti Mândame uma senha, não tenha medo, que te encontraré Eu não acredito em ti, em suas palavras de amor Em a nostalgia que sentiste quando longe de mim Então, crei em mim Nunca tengas dúvidas, minha amor Aunque se eslevas, aunque não me quiser Eu não te perderia Eu não te perderia Sabes, tenho uma coisa a dizer Eres meu coração e para sempre serás Por que não me das nada mais de ti Mândame uma senha, não tenha medo, que te encontraré Te extrai amor, te extrai amor E quero que sepas que Por todo e sempre eu te esperare Por que não me das nada mais de ti Oh, oh 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 Oh, 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 oh Te esperaré Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Perdi-te nos meus olhos, nos meus olhos, sei que posso ver-te Quero ser tudo pra ti, quero ter mais dentro de tudo Quero ser a luz de ti, tudo lá no escuro Quero ser tudo pra ti, quero ter mais dentro de tudo Quero ser a luz de ti, tudo lá no escuro Quero ser tudo pra ti, quero ter mais dentro de tudo Quero ser a luz de ti, tudo lá no escuro Quero ser tudo pra ti, quero ter mais dentro de tudo Quero ser a luz de ti, tudo lá no escuro Quero ser tudo pra ti, quero ter mais dentro de tudo Quero ser a luz de ti, tudo lá no escuro Quero ser férias e colores, magic e sens em um mundo secreto, um mundo de fantasia, onde todos os desejos come true. Se você sentir a necessidade de sonhar, apenas close seus olhos e escuta. Sound Lovers, 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 Sound Lovers. This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents, in a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to Sound Lovers. O que é isso? She could be the queen of the universe But she always dreamed something else Walking in the room one day suddenly She found a magic wand down among the leaves She said, oh my god, will my wish come true? Now I really know what to do Magic wand, a brakagabra I wanna be a wonder girl Magic, magic wand, a brakagabra I wanna fly to see my world And so one day, something amazing happened Listen on, this is how the story starts Once upon a time, there's a wonder girl Her wish was to fly all around the world She became the queen of the fantasy Found a lover, lived happily Magic wand, a brakagabra I wanna be a wonder girl I wanna be a wonder girl Magic, magic wand, a brakagabra I wanna fly to see my world Oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Lá, 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 lá Lá, 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 Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí